Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E que saudade que eu tava de vocês, sério, gente, semana passada foi muito difícil pra mim. Eu tive uma trava nas minhas costas que me impedia de fazer qualquer coisa, não conseguia fazer nada, muito mal levantar da cama, mas eu estou aqui melhorando, me recuperando, já levanto e sento, deito, faço as coisas, e eu tô correndo atrás do prejuízo porque a gente ficou uma semana quase carente de vídeos, mas eu já estou aqui com a minha anotaçãozinha do episódio 35, e saiu o vídeo do episódio 32, 33, 34, que era pra sair no domingo, no sábado, não deu certo, mas hoje estamos aqui pra fazer o vídeo de sexta, e a semana, em nome de Jesus, vai dar certo, pode ser que tenha pouca edição, o vídeo, só pra ir pro ar mais rápido, eu tô gravando os vídeos na rádio do meu tio, né, esse aqui é um estúdio novo ainda, que não foi ainda inaugurado, eles ainda fazem lá no estúdio antigo, então caso vocês escutarem alguma música assim, é por causa do estúdio que é aqui na frente. E vamos falar do episódio 35, e é sobre isso, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com geral, comenta aqui embaixo, deixa o seu amor, que eu tô com saudade dos seus comentários, e vamos falar do episódio 35 de Olha na Moça. E graças a Deus, o Davi voltou ali pra sua família, né, gente, ele foi sequestrado, teve todo aquele lance lá do Roger, o Roger, sequestrar ele, eu falei no vídeo que eu postei hoje, né, de manhã, sobre esse lance, que é muito estranho, o Roger tá envolvido com isso, com os capangas do Cobra, é muito esquisito isso, sabe, deixar muito suspeita, não que o Roger seja o Cobra, mas que ele esteja trabalhando junto, então é muito suspeito tudo isso. O Davi foi lá, fez o corpo de delito, fez a denúncia e foi pra casa, ele e a gente tem um momento muito família, mas ao mesmo tempo um momento muito tenso entre ele e a Helena, a gente vê uma discussão ali, porque a Helena não acha legal ele voltar pra comunidade depois de tudo que aconteceu, ele tinha que preservar a sua segurança junto com a família, né, porque é muito perigoso tudo isso, e a Eugênia e o Davi mesmo conversam sobre a situação do Cobra já saber quem é o Davi, né, ele não sabe o que foi o lance do Roger ali, ele saber quem é o Davi, todo esse lance da denúncia, prejudicar eles e a família, então a gente sabe que o Davi vai passar uma grande perseguição daqui pra frente por causa disso, e a gente tem ali um grande embate entre ele e a Helena por causa de questões opcionais, questões íntimas de cada um, tipo, a Helena acha injusto o pai voltar pra comunidade, sendo que ela está certa, mas o Davi, ele sabe que ele tem que voltar, porque ele ama, quer ajudar as pessoas, só que ele tira o dia pra ficar com a família, mas a Helena tem uma discussão com ele ali, porque ela fala que ninguém escuta ela, e nisso a gente vai vendo o desenvolvimento da Helena, né, indo pro antagonismo de pouquinho em pouquinho, com essas coisinhas que ninguém tem de ela, e tem a situação também dela com o João, que a gente vai ver futuramente, já está começando a ver, que vai criar um antagonismo entre ela e a Poliana. Falando em Poliana, a gente tem o lance da websérie, né gente, a gente tem ali uma cena sendo realizada na escola, e é uma cena entre o Eric, a Poliana e o João, que é o Arthur, a Camila e o Henrique, inclusive saiu umas fotos da Camila lindas demais, que a Sofia postou, e nisso a gente tem ali uma cena onde o Henrique está na escola da Camila, e a Poliana acaba tropeçando, e o Eric pega ela, só que fica muito bom pra cena, eu, justamente, achei que era coisa da cena, e o João fica muito tenso, muito com ciúme, não se segura, e o Luiz acaba achando isso bom pra série, né, fala que isso vai agregar mais, e tipo, o Luiz muito mente de diretor, né, eu realmente também achei que ficou legal, deu aquele gostinho ali de coisa de série teen mesmo, agora, o melhor comentário foi o comentário do Gael, né, falando que parecia um filme que a Yasmin gostava, ele não fala o nome, mas a gente sabe que é semelhante a Crepúsculo, filme de vampiro, teen, todo mundo ama. E nisso a gente vê a relação da Song e da Kessia crescendo a cada dia mais, e elas vão criar, né, a coreografia da música, né, da websérie juntas, e a Poliana tinha um almoço marcado com a Kessia, uma tarde com a Kessia marcada na sua casa, e ali a gente começa a ver o que muita gente estava me perguntando sobre esse desentendimento, né, esse ciúme da Poliana com a Kessia, com a Song, então já começou a nascer ali, porque a gente viu que a Poliana não ficou nada feliz com isso, sentimos ali um ciúminho básico, entendo, não julgo. Então a gente vai ver se isso se estendendo vai muito mais ainda no decorrer dos episódios. Antes de falar da Tânia, gente, eu preciso falar do lance do Otto e da Poliana conversando no início do episódio sobre Deus, sobre fé, sobre bem e mal, e eles têm aquela lembrança, né, daquela cena lá do dia da vitória de Poliana, onde a Poliana fez uma ratinha que era muito humilhada, né, pelas amigas, só que ela acabou se sobressaindo com toda a história, todo o plot twist que ela deu ali, é muito emocionante. E eu achei muito legal, achei que favoreceu muito, eu vi muitas pessoas também elogiando no Twitter esse flashback, acho que era uma coisa que ninguém imaginava que iria acontecer, e pra mim foi super positivo, surtiu muito positivo esse efeito aí do flashback. E tivemos a Tânia de volta e a Sarah, gente, ela tá a pessoa mais ciumenta de toda a novela. Ela briga com a Nancy pela Poliana, ela briga com a Nancy pela comida e ela briga com a Tânia pelo Otto. A Tânia chega, quer ver o Otto inundar, tem um embate ali, a gente vê a Tânia meio aloeco e soltando ali, sabe, umas maldosidades ali pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, mas ela mantém a pose. E nisso a Tânia, ela dá um presente pro Otto, que é uma caneta, que na minha cabeça, gente, não tem como, gente, eu tô com o pé atrás com a Tânia em todo o tempo. Em todo o tempo, primeiro que ela parece estar devendo toda hora, a gente viu que a toda ela se incomoda com as caras e bocas do Otto, ela tá sempre preocupada, toda ela se ofende muito rápido. Então ela deu uma caneta pro Otto e falou pra ele botar, sabe aonde? No laboratório dele. Aquela caneta, na minha opinião, ela é uma ou outra, ou ela é câmera, ou ela tem escutas. Na minha opinião, ela pode ter escutas, ou não sei se ela capita alguma coisa. Pra mim, aquilo ali é um dos maiores planos possíveis, gente, sério. Pra mim, aquilo ali é uma armação e não tem como eu pensar em outra coisa, a não ser que aquilo ali é uma armação. E, sério, eu suspeito muito, 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 muito da Tânia em várias ocasiões. Independente, sabe, de se cobra ou não, ela tem uma coisa por trás aí que incomoda. E, sério, gente, já tô ansioso. A gente gosta também de ver o plot twist dos vilões. E a gente tem ali, né, o final do episódio com o clima entre Raquel e André. Um clima de milhões, posso dizer, um clima de milhões. Mas é sobre isso, né, gente? Vamos ver o decorrer do episódio. Celestinha, tá chegando aí na semana que vem. E eu estou curioso para isso. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Passa nos cards, hein, gente? Eu vou deixar bem aqui os videozinhos anteriores pra vocês. Entrem lá, dá visualização, me ajudem, compartilhem com os amigos. E é sobre isso. A gente volta amanhã com o vídeo do episódio de hoje, segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho